Maguda de D7, retoca a bandeira, retoca a bandeira Aê, é o baile dos vigaristas Aê, dá uma atenção em crescer, moleque Essa, você tem que tá se forçada no pique da proze Estão na tirança pra ficar mexe No pique da proze, vai aparecer a mão Aê Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Rezada dentro, toma, rezada fora, toma Bata na joga, toma, vai te pila Hoje já vai dar de ruim, hoje já vai dar de certo Hoje vai rolar de uma, hoje quando vai dar meta O DJ aqui do baile faz geral perder a linha Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Rezada dentro, toma, rezada fora, toma Bata na joga, toma Rádio pirão, hoje já vai dar de ruim, hoje já vai dar de certo Hoje vai rolar de uma, hoje quando vai dar meta O DJ aqui do baile faz geral perder a linha Aê É o baile dos vicaristas Aê A pute dos madrugueses Ha 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 Tchau, tchau.